Prosdóximo nunca investiu muito em propaganda. Apesar disso, vende duas vezes mais geladeiras que a Brastemp. E em Freezers, vende mais que a Brastemp e a Consul juntas. O sucesso começou quando Dona Magda comprou seu primeiro refrigerador. Ela gostou tanto que falou da Prosdóximo para sua amiga Clara. Como a filha de Clara estava para casar, comprou uma também. Passado um tempo, na festa de aniversário da sogra, Marina tocou no assunto e indicou para a prima Sônia, que por sua vez comentou assim por alto com sua mãe, a Fletch, que elogiou a Prosdóximo para as amigas de poker, Cíntia, Fátima e Camila, que se encarregaram de contar para o resto da cidade. Prosdóximo, a marca da dona de casa.